Bom dia, ouvintes do Jornal da Notícia. Semana curta de investimentos, semana curta no mundo da economia, quatro dias apenas na semana de negociações no mercado financeiro. A Bolsa de Valores, o Ibovespa, na semana, a semana de quatro dias, fechou a semana caindo 1,4% de desvalorização em cima dos ativos. Muita preocupação sobre fala do governo, sobre o que é que vai se de fato acontecer, como o Banco Central vai reagir ao falatório político e como, claro, cada organização do governo está se comportando. Um tiroteio no escuro e aí ninguém sabe para onde vai. Parece que no governo federal estão todos perdidos. O que aconteceu? Nós tivemos também no dólar uma semana fraca. Ou seja, o dólar não se valorizou, nem se desvalorizou, trabalhou ali na casa de 0,21%, trabalhando próximo de R$ 5,05, R$ 5,08. E aí ficou nesse vai e não molha, chove e não molha, vai e não vem, coisa do gênero. Ah, o que a gente teve de notícia mais impactante nessa semana mais curta? Os carros. Nós tivemos uma venda maior de veículos no mês de março, impactando, claro, e mostrando que existe um consumo maior de veículos. Tivemos também a notícia de que saiu muito dinheiro, tanto em fevereiro quanto em março, da cardeneta de poupança. E o governo federal, através do seu presidente, Luiz Inácio, disse que vai trabalhar e deve chamar a indústria de carros, a indústria automotiva, junto com o sindicato, para trabalhar alguma coisa no sentido de melhorar os preços, de melhorar as condições de compra e venda e financiamento de veículos. Ou seja, o governo Lula 3 vai na mesma direção do governo Lula 1 e 2, que é tentar incentivar a economia através do consumo, fazer com que a economia acelere, que nós tenhamos gastos e ganhos econômicos através das pessoas comprando mais, gastando mais produtos de consumo. Aquele tipo de produto que não é investimento e que não leva as pessoas a ter um patrimônio maior, e sim consumir, consumir, gastar e criar dívidas. Então, o governo federal traz essa ideia, de novo, que já trouxe no governo 1 e 2, de incentivar o crescimento econômico através do consumo. Se isso é bom para a economia ou não, muitos analistas vão dizer que é muito bom, porque traz investimento na indústria, que o comércio cresce e que a indústria cresce. Por outro lado, gera um endividamento de curto prazo. O que faz com esses endividamentos de curto prazo na economia? Traz com que o cidadão tenha que trabalhar mais, tenha que poupar mais no futuro para quitar essas dívidas, ou que chame as instituições para renegociar essas dívidas, e com isso faz com que a economia, três, quatro anos para frente, comece a encolher, porque o consumo fez com que as pessoas gastassem mais, algo que não traz retorno financeiro para elas. E isso dá um boom, um crescimento, um aquecimento econômico muito rápido no começo, nos primeiros um, dois, três anos, e depois nós vamos sofrer, claro, com um desaquecimento, uma desaceleração da economia, e isso pode trazer consequências no futuro. O governo federal pretende trabalhar desse jeito, a população reage de forma diferente, e a semana mostrou que nós temos saída de dinheiro, dos investimentos tradicionais, mais compra de veículos, e uma expectativa talvez até de um futuro melhor aí, para as empresas de varejo, assim como a Alpargatas foi o destaque da última quinta-feira, fazendo com que a empresa subisse bastante. Isso mostra que nós estamos em um caminho, e este é o caminho que o governo federal está direcionando a economia. 100 dias de governo federal, 100 dias de governo novo, mostrando que nós estamos aí vendo um governo que está praticamente dizendo muito e realizando pouco. Parece que os ministros do governo Lula estão perdidos, e aí esperamos que isso acabe, e que nós tenhamos uma direção para a economia do país, e que nós possamos olhar para frente e ver um crescimento econômico mais sustentável. Este foi o Momento Econômico. Eu sou Rogério Araújo, da Rua Aro Educacional, para o Jornal da Notícia. E aí 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 E aí